MULTIPLICAÇÃO DE POLINÔMIOS P1 vezes o polinômio P2 Então você pega aqui P1 de X vezes P2 de X é igual a 3X³ menos X vezes menos 2X mais 3 É só fazer tudo vezes tudo Então você vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar pelos dois Depois você vai pegar esse cara aqui e vai multiplicar pelos dois de lá Depois você simplifica se der Então vamos lá 3X³ vezes menos 2X Você faz 3 vezes menos 2 menos 6X E aí soma o expoente Lembrando que aqui é 1 Aqui também é 1 3 mais 1 é 4 3X³ vezes 3 Aí você vai fazer 3 vezes 3, 9 E só tem o X³, repete ele Menos X vezes menos 2X menos vezes menos Mais 1 vezes 2, 2 X vezes X, repete o X e soma o expoente 1 mais 1, 2 Menos X vezes 3, menos 3X Dá para simplificar alguma coisa X³, 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 X³ Para chegar nessa história aí Então vamos lá 10X mais 15 Vai ter que ser igual a X mais A elevado ao quadrado Menos X mais B elevado ao quadrado E aí resolvemos do lado de cá o produto notável Então vamos ter 10X mais 15 Que é igual Quadrado do primeiro Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo 2XA Mais quadrado do segundo Menos Vou pôr um colchete aqui Quadrado do primeiro 2 vezes o primeiro vezes o segundo Mais quadrado do segundo X² Mais 2XA Mais A ao quadrado Menos X ao quadrado Menos 2XB Menos B ao quadrado 10X mais 15 Vai ser igual Muito bem X ao quadrado cancelou Então ficamos com 2XA Menos 2XB Mais A ao quadrado Menos B ao quadrado Então eu tenho que 10X mais 15 É igual Colocando aqui o 2X em evidência Nós vamos ter Tem que ter melhor aqui Para ficar igual Vou colocar só o X em evidência É melhor Vou ficar com 2A Menos 2B Mais A ao quadrado Menos B ao quadrado Então faço a igualdade Esse primeiro termo é igual a esse E esse igual a esse Então eu sei Todos os dois tem X Não precisa Então eu posso escrever aqui 2A Menos 2B É igual a 10 E posso escrever E posso escrever Que A ao quadrado Menos B ao quadrado É igual a 15 E monto um sistema Correto? Dá para simplificar o de cima Dividindo tudo por 2 Ficando A menos B É igual a 5 E aí eu posso fazer A é igual a 5 Mais B Beleza? Pura? Tranquilo Aí fiz isso Substituo na segunda Correto? Então eu vou ter 5 mais B ao quadrado Menos B ao quadrado É igual a 15 Produto notável de novo Quadrado primeiro 25 Mais 2 vezes o primeiro Vezo segundo 2 vezes 5 10B Mais quadrado segundo Menos B ao quadrado Igual a 15 O B ao quadrado cancelou 10B É igual a 15 Menos 25 10B É igual a 15 Menos 25 Menos 10 Logo o B é Menos 1 Sabendo o valor de B O A portanto vai ser 5 menos 1 O A vai ser então 4 Beleza? Então já que eu tenho O A e o B Então posso voltar aqui E colocar a resposta 10X mais 15 É igual a X mais A X mais 4 Ao quadrado Menos X mais B Como B é menos 1 Menos 1 Ao quadrado Então está aí A resposta final Ficou bonitinho Bacaninha aí Os dois exemplos Tá legal? Então gostou? Marque positivo Se inscreva no nosso canal E até a próxima Vídeo aula